No filme Zootopia, os animais têm o seu programa de TV. Nos Estados Unidos, esse host é um alce, porque é um animal comum lá. Mas na China, ele é um panda. Na Austrália, ele é um koala. E no Brasil, ele é um onçado boichá. Nessa cena de Divertidamente, a Riley se recusa a comer brócolis. Mas em alguns outros países do mundo, é muito comum que as crianças amem comer brócolis. Então, eles não poderiam colocar isso. Então, nesses países, eles substituíram o brócolis por pimentão verde. Em outra cena também de Divertidamente, tem uma parte que o pai da Riley tá sonhando sobre esporte. Nos Estados Unidos, ele tá sonhando com o hockey. E no resto do mundo, é futebol. Porque é simplesmente o esporte mais famoso do planeta. Então, a história tem uma cena que o Buzz Lightyear faz um discurso. E nesse discurso, aparece o globo mundial atrás dele. Isso acontece no mundo inteiro, menos nos Estados Unidos. Em que aparece, claro, a bandeira dos Estados Unidos atrás dele. Nessa cena de Divertidamente, tem uma placa que tá escrita uma coisa. E além de eles traduzirem a placa, eles reanimaram o personagem que lê essa placa. Pra que, por exemplo, em outras línguas que leem no outro sentido, como o japonês. Isso também fizesse sentido.